Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Sando. E eu sou a Thay. E hoje a gente veio no Bardana. É um restaurante que fica localizado aqui no Barão Geraldo. A gente vai deixar o endereço na descrição do vídeo que serve um buffet com várias, várias comidas deliciosas por... Gente, é um rodízio... Por R$26,90. É um rodízio de hambúrguer, cachorro quente, pizza, pastel, batata frita. Hot dog, batata frita, sobremesa inclusa ainda. Muita coisa, gente. Por R$26,90. R$26,90 é um valor muito bom. Será que é boa a comida? Ah, eu tomei assim, gente. Tomei assim, mas vamos descobrir, né? Vamos descobrir. Dá o play e vem com a gente. Já se inscreve no canal pra não perder os novos vídeos. E já deixa o like também. A Thay tá fazendo o hambúrguer dela. Aqui tá aqui os pães, gente. Tipo de pão, pão de jardim, aqui no cachorro quente. Pão de cachorro quente. É, pão de cachorro quente agora, né? Vou fazer dois. Aqui tem as pizzas que acabou de acabar. E depois eu filmo pra vocês. Mostra aí, amor. A salsicha com óleo. Vou pegar esse, o rei com bacon. O rei com bacon. Chicken. Muito. E a batata palha. E ali dá pra pôr saladas também. Dá pra pôr milho e arroz. Eu vou pegar a maionete pra falar, né? Tá lá. É outra coisa que eu vou pegar aqui também. Frango frito. Salgadinho. Tem bastante coisa, hein, gente? Legal. Tem pastel de queijo. Já provei enquanto a tata super é uma delícia. Acabei de pegar aqui uma pizza de calabresa. E olha aqui, gente. Que linda. Olha que top. Bonita, né? Nossa. E aqui tem uma de palmito. Eu não vou pegar agora. Já fiz aqui meu hambúrguer, ó. Eu preciso pegar o prato. Não peguei no meu. Já pastelzinho. Tá bem crocante. Tá até vazando o... Gente, estamos surpresos. Chique demais. Vou pegar também um pouco de batata feia. Pra completar as calorias do prato. Bora começar a provar. Esse aqui foi o meu prato que eu fiz. Pratinho bem fitness, né? Opa. Um hambúrguer. Aqui tem pão, carne, queijo, salada e molho. Eu não sei se o molho é bom, se o maionese é bom. Aqui tem uma pizza de calabresa que tá linda. Tá linda esse vídeo eu pegando ali o buffet. Muito linda. Ah, já comecei assim. Muito boa. Nossa, muito boa. É com catuqueria. E batata frita. Gente, eu tô impressionado. Sério mesmo. Pastel também. Mostra o pastel do sábado. Pastel também. Peguei pastel porque a Thay pediu. Eu não quero pastel. Olha o ketchup deles, gente. Achei muito em conta pelo... A Thay tá comendo ali no fundo. Achei muito em conta o valor total por tantas coisas que tem. A Thay tava pré-julgando pelo valor. Sim. A hora que a gente chegou. Eu falei, não julgo. Porque tá com uma avaliação legal. Eu gostei pelo Google. Eu já gostei. Faz tempo que a gente queria ali. Eu, né? Eu vejo que a gente veio. Me surpreendi logo de cara. Vamos ver se é bom, né? A pizza é muito boa. É muito, muito melhor que pizza de rodízio. A massinha dela é super fina, né? Eu peguei uma que já vem a minha de peito de peru. Hum. Muito quente. Tá, né? Saiu na hora ali. Muito quente. Mas muito gostosa. Ó, dá pra ver a massa. Molho. Uma batata parha que caiu aí por acidente. Queijo capipirim. E calabresa. Muito gostosa. Eu já deixei um pedaço pra Thay, mas caiu tudo. Não, pode comer. Batata frita. Já tá murchinha. Já, mas... Tá sem sal também. Acho que tem sal... Ah, tem sal aqui na mesa. Vai tá quentinha. Acabaram de fritar. Eu vou aqui agora provar o burgão. Parece pão do Big Mac. Parece. O molho parece mesmo. Chegou aqui nossas bebidas. Peguei uma de 600. Eu Thay, peguei uma zero de 350, que é a lata. Vamos provar o burgão. Olha que bonito. Não vai ter ponto, provavelmente, tá? Mas vamos provar. Tá bom? Bom. Tá bom. Não, não tá falando por 26 reais, né? Porque não é nunca. Nunca. Vale muito a pena. Tá vendo a mané de temperado? Uhum. Gostoso. Bem boa. A carne passa no ponto. É mais fina, né, a carne? E como faz pra muita gente, deixa no balcão, ele próprio vai esquentando e vai passando o ponto, né? Porque ali fica quentinho. Gostei. O pão é muito gostoso, o pão brioche. Eu peguei com gergelim. Com gergelim. Hum, a salada, fresquinha. Eu vi mesmo, fresquinha. Ó. Tudo muito fresco, né? Toda hora a moça tá repondo lá. Acaba muito rápido. Nossa, eu gostei demais. Gostei. Muito bom. Eu ia falar pra vocês que eu não sei por onde começar primeiro, mas eu comecei pouco pelo pastel. A gente foi pra fila, né? Tava faltando algumas coisinhas, então a gente foi esperando. A gente, mas um pessoal, ficou esperando repor. E repôs muito rápido. E repôs muito rápido. A gente não esperou, tipo, um minuto e meio. E repôs muito rápido. Só que nesse repôs muito rápido, eu fui comendo pastel, pastel de queijo. Amei, gente. Muito bom. Isso porque ainda eu peguei o pastel que já tava lá. O Sandra pegou esse aqui dele. Parei. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Ele acabou de ser frito. Ó, tá crocante. Vamos lá. Ó. Olha esse queijinho. Tá bom? Amei. A massa é muito boa. E eu já comi três. Vem só pra comer pastel, gente. A massa é muito boa. Muito saborosa. Eu realmente tô muito surpresa. Muito surpresa mesmo. Porque quando você fala assim, buffet é vontade. R$ 26,90. É hambúrguer. Tem até canja de galinha. É hambúrguer, cachorro quente, canja de galinha, frango frito, pizza de vários sabores, batata frita, sobremesa. Você fica pensando, como que isso é possível? Não sei. Mas aí eu tô surpresa. Vou pegar agora o cachorro quente que eu montei. Um purinho com bacon. Vocês viram, né? Nossa. Olha que lindo. Deixa eu ver. Legal. Salgadinho. Hum. Um sabor bom. O pão. Só faltou o vinagrete, hein? Faltou o vinagrete. E tem ali. Uhum. Vinagrete, milho, ervilha. O pão aqui, ele tá mais sequinho, porque ele fica dentro do bichô. Parado ali. E ele vai esquentando, então essa parte ele fica mais crocantezinha. Mas o pão tá fresquinho, gente. Fresquinho mesmo. Mais uma. Batata palha, tá boa? Uhum. Hum. Tá bonito, hein, amor? Tá muito bom. Fazia tempo que eu não ia comer com o chão quente, assim. Tá bom. Frango frito, ó. Tinha acabado de recor. Peguei. Tá um pouco. Rosadinho. Tá gostoso? Tá oleoso. Hã? Tá oleoso. Mas pouco. É minha mão tá molhada aqui, mas tá pouco. Só que tem gosto de espetinho de frango que vem dentro do graal. Não sabe o que comer primeiro. Não sabe o que comer primeiro. O meu, eu tinha pego só pão, hambúrguer e queijo. Aí eu voltei lá, passei a maionese temperada. Passou? Passei e peguei alface. Que é o alface que você gosta? Isso, alface americano. E agora pão com gergelim. Pão é gostoso? É alto ou é o hambúrguer? É gostoso o pão. É a carne também. Acho que se você tivesse pegado o brioche igual o meu, ia ficar mais duvido. Gostoso. Dá uma mordidinha pra você ver. O pão que você prefere. O seu pão, ele acaba ficando menor, né? A hora que você aperta, ele acaba ficando melhor. É mais macio. E esse aqui tá macio. Ó. Ó, ele volta. Eu tô muito surpresa, gente. O molho, ele é meio apimentadinho. Você sentiu? O molho é meio apimentadinho. Pra mim, esse restaurante tem uma pegada. Restaurante universitário, sabe? Primeiro pela localização dele. E segundo pela quantidade de jovens que estão frequentando o lugar. Tem pessoas de todas as idades, pelo que a gente já viu aqui. Família e tudo. Mas a maioria tem cara, tá tudo naquela vibe de universitário. Então, eu acredito que seja assim. E é um preço legal, né? Principalmente pra quem já tem muito gasto durante a semana. É um preço muito legal e uma comida muito boa. Tô muito surpresa. Ó, acabei de fazer aqui o cachorro-guente pra mim. Olha, gente. Eu coloquei diferente da Thay. Tá bem recheado, meu. Gente. Coloquei a maionese, que é do lanche. Olha, tô salivando. Passei a maionese, ketchup, que também tem lá. Milho e vinagrete. Aí, depois eu coloquei a salsicha com molho, purê e batata. E o purê você pegou purê normal ou purê com bacon? Foi purê normal. Tá. Vou provar. Hum. O pão tá crocante aqui. Tá, né? Olha aí, deixa eu mostrar aqui dentro. Olha, gente. Acho que a salsicha não é uma salsicha tão top, sabe? Mas é muito gostoso, né? Vale muito a pena. Uh! Não tem como é isso pra é mais cara, né, amor? É, não. Não, nem convém. A gente nem espera isso. Gente, muito bom. Não desmanchou. Não mesmo, Ivo. Você montou muito bem. Estou vendo a Gretchen embaixo, o milho dá um tchamco. E a Thay veio no pensamento de não comer muito. A gente já não tá com tanta fome. Almoçamos tarde. Mas não tem como. Olha embaixo, amor. Pra ver os molhos. Muito bom. Sensacional. Vale muito a pena, gente. Veio uma pizza de frango com a tupi. Veio não, né? Eu peguei lá. Então eles vão trocando os sabores. Quando a gente chegou, tinha peito de peru e vegetariano. Agora tinha... Passou calabresa, né? Peguei a calabresa e tinha também de palmito. E agora eu fui lá, tinha frango, tupi, que a Thay roubou. Que legal. E fiz mais um hambúrguer. Não sei se eu vou aguentar, mas... Ketchup rice. Muito bom, gente. Estou impressionada até agora. Eu mordi um pedaço pro Rills e pro Tic-Tac. Se você não segue, a gente vai deixar tudo aqui embaixo, tá bom? Sei lá, acompanhar. Tá quentinha. Pronto. Parece bem temperado. Tá bem amarelinho. Tá bem temperado. A massa é bem fininha. Tá bem gostosa. Olha. Tá quente. Eu acredito que eu não esteja sendo preconceituosa. Apesar de que é um preconceito. Quando você pensa assim, a vontade por R$26,90. Uma variedade tão grande. Eu já não esperava um nível aqui em cima. Estou sendo bem sincera com vocês. Mas a hora que a gente parou o carro aqui em frente, eu falei... Hum... É diferente. Porque o lugar é bonito. O lugar é muito bonito. Por fora. Por dentro também. E a sua aparência de fora, eu já falei... É diferente. É um conceito diferenciado, de verdade. Tem um salão enorme pra eventos. Tem uma parte só de marmita. O salão é organizadinho. Bem decorado. Tá todo mundo uniformizado. O almoço foi super simpático com a gente. E a comida é boa. É. É boa. Eu não posso falar pra vocês. Botagão no fogo são os melhores ingredientes. Os melhores insumos. Mas a comida é boa. Muito gostoso. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ali é o buffet, onde você pega a vontade, o pessoal ali que faz os drinks. Muito legal. Ali é o buffet que você pega a vontade. E tem bastante espaço pra calma. Tem mais de três lugares diferentes pra sentar. Muito legal. Muito legal mesmo. Durante a semana, eles servem comidas, outros pratos mais específicos. Esse rodízio que a gente dá é só de quinta e sexta. Somente isso. De quinta e sexta. Por vim, R$6,90 tudo que tem ali no buffet à vontade. E você pode rir de quantas vezes você quiser. Pode ficar aqui um atentão. É isso. De quinta e sexta. Fique esperto. Vamos pegar a sobremesa, a Thay pegou pra gente lá. Esse aqui é um de morango. Limão. De limão. Acho que é tipo um... Um pavê. Tipo um pavê. Tem uma bolacha, um creme de limão e chocolate. Vamos ver se é bom. As sobremesas são bem simples. Tem três sobremesas, né amor? Quatro variedades. A outra tava sem nome. Vamos provar. É bom. Nossa, dá uma quebrada na gordura toda. É gostoso. Gostei. O gosto de limão é de leve, mas tá bem gelado. Então tá muito bom. O que eu menos gostei aqui foi o chocolate. Tá gostoso. Vou deixar um pedaço pra vocês. É tipo de uma ganache. Isso. Tá gostoso. Esse aqui, o que é isso? Merengue de pêssego. Ah, achei o pêssego. Pêssego com chantilly. Deve ser mais ou menos isso. Amo pêssego em caldo. Hum, bom. Gostei mais dessa. Gostou? Quer? Não. Então eu vou comer esse. Gostei dessa. Muito legal, gente. Muito legal, muito barato. Bom, bonito e barato. Gostei. Que bom, meu amor. Eu preferi esse de merengue de pêssego. Vou experimentar, não aguento mais nada, 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 nada. Vou experimentar esse de limão. Vou pegar o creme aqui de limão primeiro. Não, isso é bom. Gostoso, né? É gostoso. Tá bem geladinho, né? Tá bem gelado. Ui. Pega aqui, ó. É. Não, isso é mais gostoso. Dá uma quebrada mesmo. No gel, não. Na gordura toda. Gostei. Simples e bom. Simples e gostoso. Melhor do que precisava. O gelado é muito bom. Muito saboroso. Uma excelente ideia. Acabamos de sair, estamos com a barriga cheia. Levando aquilo que sobrou, aquilo que é permitido levar. É mesmo, porque a Thay normalmente vai no rodízio e quer levar as coisas embora. E olha, gente, estamos mais uma vez. E aí, amor? O que você achou? Estou super surpresa. Fiquei muito feliz. O local é muito organizado, limpinho. Muito legal, muito bonito, muito limpo. Gostei, gente. Muito bom. A comida estava muito boa, assim. Muito saborosa mesmo. Uma variedade, o pastel estava muito bom. É igual a Thay falou no vídeo. Não dá para falar que é tudo de primeira qualidade também, porque senão... Primeiro que a gente não sabe. Segundo também que... Segundo que é improvável, porque não teria lucro nenhum. É um preço muito bom, comida muito boa, que vale super a pena. Demais. Super a pena. Vou voltar aqui com certeza. Quinta e sexta. Vocês ficam atentos, seguem eles no Instagram, o endereço, as suas informações. Vai estar tudo na descrição do vídeo. Quinta e sexta. Total da conta deu R$68,00 com as duas cocas que a gente pediu e os dois rodízios. Foi só. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Ativa o sininho de notificação para toda terça e sexta você estar aqui junto com a gente. Se inscreva no canal. E deixa um comentário com sugestão de vídeos novos para a gente gravar. E o que você achou também do restaurante. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.